Eu faço a cena que quiser Você está maluco, moleque! Calma! Vocês vão defender o cara agora! Amiga, está tudo bem? Eu falei que era para a gente ter ido embora Isso! Roche! Ai, como sempre! Roche! Para, Diego, chega! A gente vai embora, eu só preciso ligar para o meu pai Ele liga para o motorista e ele vem buscar a gente Não, vamos para o meu motorista e o teu vai demorar O que você acha? Eu não fico aqui mais um minuto, olha ele! Meninas, vamos, 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 tranquilas, ele está acontecendo aqui Isso! Vai, vai mesmo! Vai mesmo! E deixa na mão como todo mundo faz! Chegou, calma! Ninguém fica do meu lado, ninguém! Calma, moleque, fica calmo Se é que a gente fosse amigo, a gente é Mas você passou dos limites, moleque É mesmo, Tomás? Como sempre, ele defendendo aquela lá Diego, a gente só não quer que você se meta em confusão, cara Eu não ia me meter em confusão Eu ia criar a confusão O caos, o caos! Meninas, a gente vai ter que levar ele em casa, tudo bem vocês ficarem sozinhas? Tudo bem, eu me viro, Pedro É, relaxa, a gente também tem como ir Certo, beleza então Vambora Pega daqui, sai! Que isso, cara! O que foi? Eu só quero te ajudar, Diego! Eu preciso de você! O Tomás está do meu lado Aliás, ele é o único aqui que está do meu lado A gente é amigo, né, Tomás? É, é, mas o Pedro também é E ele vai me ajudar a te levar em casa Vambora, Tomás, pega esse moleque aí, vai! Vambora! Pode vir! Tchau! 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 Tchau!